Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estou aqui com o Ederson Gustavo Ferreira, coordenador do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UERGS. Representa os estudantes no estado todo. Há alguma preocupação dos estudantes da UERGS com a atual citação da universidade? Ela se encontra há 70 dias sem receber verbo de custeio do governo estadual. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse fato, se realmente isso é verdade, como é que está a situação dos repasses do governo estadual para a universidade, e se isso acontece somente na unidade de etapas ou está acontecendo em todas as unidades da UERGS no estado? Gostaria, então, de relatar que procede hoje pela, então, vice-reitora que a gente conversava, que a UERGS está quase já há 70 dias sem receber custeio para pagar questões básicas, João. Água, luz, internet, telefone, inclusive assistência estudantil dos alunos. Hoje a gente tem em torno de 6 mil alunos. Mais de mil alunos são beneficiados com programa de assistência estudantil, seja permanência, bolsas de pesquisa, extensão e monitoria. Esse é o governo do Sartori, que vem se manifestando nas suas pautas, geralmente sobre a questão da UERGS, e é essa calamidade. Já em unidades já tem aviso de corte de água, luz, inclusive tem unidades que nem o telefone mais está funcionando porque foi cortado, porque o governador não faz o repasse para o custeio dessas verbas. Como é que está a situação aqui na unidade da UERGS de Itapes? Então, aqui é a situação, os alunos estão já há quase 70 dias sem o pagamento das bolsas. Estou voltando de Porto Alegre para cá. Ainda não sei como está a questão da água, porque é compartilhada com o CE, a água e o CIEP, mas o telefone possivelmente possa estar cortado, porque em conversa hoje também, na tarde, inclusive com o próprio diretor do financeiro da UERGS, ele me relatou que não sabe como mais empurrar com a barriga as questões hoje que está vivendo pela falta de atitude e comprometimento do atual governo com a nossa universidade. A universidade já passou por outros momentos difíceis nesses anos aí, principalmente desse governo atual hoje. A situação desse momento é uma das mais graves? Não. A gente, podemos dizer, entre aspas, que não é tão grave assim, mas deixa a gente num momento muito difícil. Por exemplo, semana que vem vai ser realizado em Cachoeira do Sul o CIEPEX, que aconteceu no município de Itapes. Ano passado. Ano passado, exatamente. E diversos alunos que apresentam projetos, muitas vezes pagos, não recebeu as suas bolsas para poder custear a apresentação do banner que tem que imprimir, questões gráficas, não recebeu. E aí, como a universidade vai exigir do aluno que ele apresente um projeto, se já estamos quase três meses sem receber o repasse dessas bolsas. E já houve outras tentativas. A UERGS estava junto no pacote de extinção das fundações. Ela esteve ameaçada diversas vezes. O governo tirou, logo que iniciou, os 2 milhões e 40 mil da universidade e repassou apenas 2 milhões para assistência estudantil. A gente teve que travar lutas, por exemplo, com mais professores e funcionários para essa universidade. E a gente sempre vem travando diversas vezes, dizendo que a universidade é do Estado e não do governo. É lamentável que um governador faça isso com o setor da educação, que deve ser prioridade dos três pilares do nosso Estado. O que os estudantes estão pensando? O que o diretório acadêmico está discutindo sobre essa situação? João, nós queremos ver de que maneira o Diretório Central dos Estudantes vai reivindicar. Pela primeira vez, no ingresso de CENTE da UERGS, 52 deputados estaduais assinaram em prol da abertura de um curso em uma determinada unidade. Histórico isso na história da universidade. E nós queremos recorrer agora a esses 52 deputados que assinaram em prol da universidade. A gente sabe que estamos em anos finais para diversos mandatos, mas nós queremos, de novo, ver qual é o comprometimento desses deputados, uma vez que assinaram em prol da nossa universidade. A gente precisa mobilizar. Que eu acredito tanto... E aí não é uma questão... E eu quero deixar claro. Não é uma questão de esquerda e de direita. É uma pauta que une ambos partidos. A universidade é para todos. A universidade exatamente é para todos. Tanto o pessoal de esquerda, centro, de direita... Sem C de esquerda, sem C... Sem ideologia nenhuma. Mas tantos deputados que apoiam o governo Sartori, inclusive o PSB, no qual o Beto, Catarina Paladine, muitas vezes dialogaram em questões de contratação da universidade, assim como partidos, por exemplo, que fazem oposição. Ao governo Sartori. A gente quer que a pauta da nossa universidade seja realmente prioridade para o governo do Estado. E não mais um parcelamento como ele sempre faz durante a sua gestão de quatro anos, que se encerra agora no final do ano. Obrigado. 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 Obrigado.